Aonde? Aí Sr. Antônio morava naquela serra ali, não era Sr. Antônio? Olha lá galera, olha. Olha na casa dele lá. Uma branquinha lá por trás do posto lá. Ele meteu o ser atrás da serra aí. Quando chegou lá na grota do Medeva. Estou vendo lá um buraco lá embaixo. Ele pegou ela. Pegou ela e voltou. Os cabos que iam atrás do Medeva caçariemas. Eu cheguei lá no meio da viagem. Já vinha gostando caçariemas. No braço. Aí eu disse, mas Sr. Mané? O que é doido? E o nome dele era Sr. Mané? O nome do Mané era Pereira. Aí ele pegou ele. Aí quando foi outro dia, ele tinha uns cabos de tacular. E o diabo nosso pegou um cabos de tacular. Olha naquela serra lá galera. Na serra. Naquele serro lá. Tem três ali do meio. Mais ou menos no meio do... Tem um lajeiro chamado talhado. Tem um lajeiro chamado talhado. Tem uma pedona assim ó. Lá não tem aquele poste do meio lá. Naquele giro lá né. Lá no bico do talhado. Eu estou vendo lá. Aí embaixo. A onça sabesta lavou no rabo dessa onça. Uma onça? E aqui tem onça, Sr. Mané? Tinha do primeiro né. Ratinha. E aí ele pegou. Agou no rabo dessa onça. Meteu o grito. Essa onça juntou no mundo com ele. Ele só aguarda no rabo dessa onça. Só aguarda no rabo dessa onça. E aqui é pular um grito. Aí ele se metiu os pés. Que é o da terra nele. Aí entra uma vez que ele ia. Aí você pegou nessa loca lá. Tá lá a loca. Naquele lajeiro lá né. No lajeiro lá né. Uma loca que tem um lado dela e sai do outro. Ó. Puxou o zoom aqui galera. Naquele lajeiro lá ó. O nosso mais na loca. Um. Dois pés na loca assim ó. Um. Aí ficou. Aí o couro estralou. O couro da cabeça. Estralou. Ele ficou com o couro na mão. Assim ó. Ó. Que louco é. E ó. Sai o pé lá. Sai o sal. Aí nem cabelou. Mas ficou onça vermelha. Ficou com a onça vermelha. É por isso que ficou a onça vermelha. É por isso que ficou a onça vermelha. É por isso que ficou a onça vermelha. Ainda aí Francisco. A onça vermelha ficou desse tempo na rua pra cá. Aí ó. Tá vendo aí. E lamparina. Lamparina já andou uma montada no naso do urubu. Viajou pra São Paulo. Já. Lamparina. Conta aí lamparina. Agora dessa vez foi. Foi nasosa. De um peito de rio. Vixe nossa. Vixe da porra. De um peito de rio. Foi um peito de rio. Ah rapaz. É um peito de rio. 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 É um passarinhozinho. Aí tu montou em cima dele. Montou em cima dele. Tava sem dinheiro. E o peito de rio. Ele veio aqui. Olha. É quando ele vinha cá. Ele veio. O peito de rio. Homem. Tô sem dinheiro. Quero ir para São Paulo. Me leva aí. De cima. Da sua sala. Ele falou a sua. Diz. Suba. Ixi. Ainda falou. Subi em cima do BTV, e o BTV voou no Rio de São Paulo. Foi quantos dias para chegar? Quatro dias e cinco horas. Parava até para beber um café. E o BTV bebia café mais duro? E o BTV bebia café mais duro. Se não, café mais duro. E aí, seu Antônio, acredita? O BTV é muito pequeno para o carro montar nele. É, é verdade. Mas era um grande, não era? Era um BTV, mais ou menos assim. Olha o tamanho, uns 40 e 70. Dois, três BTV, daquele que nós conhecemos. Ele é maiorzinho um pouquinho. Esse BTV não é do brasileiro não. Do brasileiro não. Aí eu ia para a história do meu avô, mas... Eu assisti o casamento com meu avô duas vezes. Casamento? Duas vezes? Duas vezes, meu avô. Agora aí é verdade. Aí. Meu avô, quando ele enterou 50 anos de casado com minha avó, meu pai matou um boi, de 50 rota de doze arroba, e fez uma festa lá naquela... Naquela serra lá, galera, ó. Eu não vi a casa não. Lá em cima. Aqui não dá para ver porque... Fez a festa. Porque fica longe aqui. Fizeram um forró e o povo dançava a noite toda. Aí, em casamento, né? Aí depois minha avó morreu. Aí meu avô me arrumou uma mulher... Marala e eu baixei essa mulher. Mas a mulher era muito feia. E tem uma coisa. E meu avô era gago. Eita, porra. Aí meu pai disse... Pai, eu não achei aquela mulher muito feia não. Ele era gago. Ele disse... E ela era... E ela era feia de... Caramba, é bonita de perna. Eita, era ruim. É, era muito feia. Dá para tu, Lamparina? Outro dia... Dá não. Outro dia, num lugar chamado Maria Chica, ele ia buscar um gago. Aí chegou lá... Antes de chegar lá, o burro derrubou ele. Fica vixe. Aí a queda de burro no pé é alto, viu? Ele era noivo dessa mulher, dessa mulher da cara feia. Da cara feia. Ele passou lá. Eu disse... Ô, padrinho. Era meu padrinho. Eu chamava de padrinho. Ô, padrinho. Vai para arrochar a cia que tá... O senhor botou a cela. Mas não botou... Não arrochou a cia não. Ele disse... Eu não quero saber de cia não. Eu vou embora. Aí meteu a perna. O cão chegou. Foi chegando lá onde ele pegou a cia. Aí caiu. Numa cruz que tinha. Quando o burro derrubou a cruz, um velho virou. Dando a cabeça na tela e furou a testa. Ixi, mano. Aí eu fui atrás dele. Eu fui atrás dele. Ele vai cair. Quando eu cheguei lá, ele tava tão encementado. A cara toda encementada. Ia voando na casa do burro. E o burro já tinha jogado na cela pra lá. E quando acabar, ele pegou. Pedra no burro. Pedra no cu. Ele disse, padrinho. O senhor tá doido. Vai matar o burro. Ele tinha que querer matar mesmo aí. Enquanto ele não acertou uma pedra na testa do burro. Quando ele tava numa pedra que acertou na testa do burro. O burro caiu. Na hora que o burro caiu. Ele disse, Xime da faca aí que eu quero sangar. Ele disse, não sangue não. Que sangue não. Que sangue não vai chupar comer não. Deixa ele morrer sem sangar mesmo. Deixa ele morrer sem sangar mesmo. Após o velhinho era bruto, né? O velho era ruim. Eita velho bruto da pega. Era bruto. Era bruto. Era muito carrancinho, né? Naquele tempo mesmo. É, é, é. Pois é, deixei do velho tudo. Antigamente os velhos botavam a pegada, né? Antigamente a turma era tudo carrancinho, né? Era bruto, era. Era bruto, era. Era bruto, era. Era bruto, né? Uma vez ele botou pra carregar água no... Fazer uma casa ali. Na rua. Ali perto da igreja. Ali aí, ó galera, ó. É, perto da igreja.